Laura e Luisa Nós faria Eu em cada prova, hein Cada trabalho, hein, gente Eu tô de boa Esse ano até que rendeu Até que rendeu E os trabalhos Deixava pro meu grupo que entendeu Nas provas eu colava Sem nem dar a vista Adeus para matérias Quero essas férias Achou que tu iria enganar Eu, 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 eu Xiii E o ano cê perdeu Recuperação cê vai ter que fazer Eu já tava de olho em você Prof, não faz isso comigo não Xiii Mamãe vai me bater no popô Zão, 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 zão. Nem vem que eu não tenho pena, não, 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 não Agora pro teu quarto vai então Vem estudar, vem estudar, vem estudar, vai, vai, vem estudar, vem estudar Pensou que será fácil, não é? Matemática, português e biologia, eu não aguento mais Entro no Insta, todos aproveitam sem eu, aproveitam sem eu Daqui no quarto, sempre quando o dia escureceu João me convidou para ir na piscina A Ana me chamou pra comer uma torta Sabe quem não estudou e se arrependeu Deu, 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 deu Inovação espera por você Ano que vem tem de novo pra se fazer Prof, não faz isso comigo não Mamãe vai me bater o popô Zão, 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 zão Nem vem que eu não tenho pena, não, 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 não Infelizmente hoje não deu pra você Te espero no que vem Vai, de novo Vai Vai, agora desculpa Desculpa Vamos já fazer